E então é Natal, e o que você fez? O ano termina, e nasce outra vez. E então é Natal, a festa cristã. Do velho e do novo, do amor como um todo. E então bom Natal, e o ano novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem. E então é Natal, pro enfermo e pro santo. Pro rico e pro pobre, num só coração. E então bom Natal, pro branco e pro negro. Amarelo e vermelho, pra paz afinal. E então bom Natal, e o ano novo também. Vem, que seja feliz quem souber o que é o bem. E então é Natal, e o que a gente fez? O ano termina, e começa outra vez. E então é Natal, a festa cristã. Que seja feliz quem souber o que é o bem. Do velho e do novo, o amor como um todo. E então bom Natal, e o amor como um todo. E seja feliz quem souber o que é o bem. E então bom Natal, e o amor como um todo. E então bom Natal, e o amor como um todo. E então bom Natal, e o amor como um todo. E então bom Natal, e o amor como um todo. E aí E aí E aí Obrigado.